Dia dos Namorados, massa, pizza, San Juliano, pensa em você, casal de pombinhos. Eu sei que no Dia dos Namorados tem uns eventos especiais aqui, você capricha mesmo, né? Nós vamos fazer o rodízio do amor, vai passar pizzas e massas em forma de coração. Vamos passar massas recheadas em forma de coração. Inclusive tá ali pra gente mostrar, olha só. Isso, pra você dar uma olhadinha. A gente tem ali a pizza em forma de coração com sorvete, né? A massa em forma de coração, uma decoração especial aqui na San Juliano, né? Tudo à luz de velas, com um som romântico, seu amor vai adorar a reserva que você fez aqui. Com certeza, você vai ligar pra reservar, gente, porque faz um sucesso o Dia dos Namorados aqui na San Juliano, que é brincadeira, aí liga a reserva, tem preço e tudo. Agora fora isso, você sabe que a San Juliana tem um rodízio de massas, né? De pizzas, no almoço e no jantar também. São quantos tipos de pizzas? Olha, são mais de 30 tipos de delícias, porque tem as pizzas e as massas e os acompanhamentos. Minhoque, lasanha, espaguete, fettuccine, rondelle e as pizzas de rucco, tomate seco, marguerita. São muitas pizzas e muitas massas, além dos acompanhamentos. Passa risoto, berigela, parmegiana, porpeta, polenta, tudo isso no sistema de rodízio. Você não precisa levantar pra ir buscar o alimento. Tudo chega na mesa fresquinho, feito na hora pra você. Com essa pizza doce, que eu vou saborear daqui a pouco, de chocolate, se você quiser complementar. Olha, um sorvetinho, cai muito bem. Olha só, gente, derrete, uma delícia. Agora, eu sei que você tem uma promoção especial de terça quinta, no rodízio, tanto no almoço como no jantar. Qual o preço? 10 reais e 90 centavos. De terça e quinta? É o preço normal, de terça e quinta fica só 8,90. 8,90. Então você tem que correr aqui, Avenida Juscelino Kubitschek. 950, esquina Clodomira Amazonas, Itaibibi. Telefone? 3168-4666. San Juliano. Bye.